Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se por acaso, meu irmão, minha irmã, é a tua primeira vez no canal, seja muito bem-vinda aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para o teu crescimento. E te peço uma oportunidade, já se inscreve aqui no nosso canal, dá essa força. Vem para a família Devaneios, sempre cabe mais um. E para você que já é inscrito no canal, como sempre, no início de todo o vídeo, eu vou dar aqueles 5 segundos esperto para você já deixar o seu like no vídeo, que é muito, muito importante. Vamos lá! Muito obrigado! Deixei um pouquinho mais de 5 segundos, porque se você está ouvindo esse ponto, só um detalhe curioso, ele é o hino, o hino Algun. Hino Algun também é um ponto de Algun, que é uma composição de J.M. Alves, que é o mesmo compositor do hino da Umbanda. É ele, que a história poética conta que ele era um cego, que foi procurar cura na tenda Nossa Senhora da Piedade, não conseguiu, mas se encantou com a religião e fez o hino da Umbanda. Na verdade, a história não é essa, né? Ele nunca foi cego, ele era um carioca, que morava em São Paulo e ele era capitão da Polícia Militar e regente da Orquestra da Polícia Militar aqui da cidade de São Paulo. E era um apaixonado pela Umbanda, compôs o hino da Umbanda, compôs o hino da Umbanda e transformou isso em música, porque não é só escrever a música, tem que transformar isso, colocar no ritmo da tabaco, o ritmo que a gente conhece, né? Fez isso lá nas dependências do primado do Brasil. Mas isso é só um detalhe histórico para ter o conhecimento. Meu irmão, minha irmã, vamos lá. Antes de começar a falar, o primeiro link aqui embaixo, na descrição do vídeo, é do Apoia-se. O que é o Apoia-se? É um site onde quem acredita, quem compartilha da mesma ideia que nós, pode fazer doações uma vez só ou doações recorrentes no cartão de crédito, enfim, para ajudar aquilo que a gente faz. O nosso trabalho aqui, obviamente, não é remunerado, nem é esse o intuito, é levar informação. Mas por que eu falo do Apoia-se? Porque esse irmão que vos fala começou a procurar um espaço aqui na cidade de São Paulo para montagem do nosso terreiro, do terreiro da família de Evaneios. Na verdade, o terreiro é do meu pai, meu mentor, meu caboclo, meu no sentido figurado, obviamente, o caboclo dos sete encruzilhadas. Então a gente começou a procurar um espaço para ele. Não é barato, não é fácil, mas não é barato, não é fácil, porque eu sou um. Se formos uma comunidade... Claro, eu já tenho meus irmãos, meus filhos que estão comigo e isso é gratificante demais. Não tem nem palavras, mas se eu puder contar com a ajuda de mais uma pessoa que seja, duas, dez, sem, não importa, e o valor que você puder contribuir, eu vou ficar muito feliz. Por favor, não entenda isso como uma cobrança, não. Se partir do teu coração, se você sentir que faz sentido você ajudar a causa desse irmão, o link está aqui embaixo do Apoia-se. Pois bem, e muito obrigado, de coração, o que nós falaremos hoje? Você viu aí no título? Melindre no terreiro. Melindre no terreiro. Cabe? Tem espaço para melindre, mimimi, arrogância, prepotência? Tem espaço para isso? Vamos lá? Quando a gente aceita a fé umbandista, quando a gente entra em uma religião, o objetivo primeiro não é incorporar, não é desenvolver, não, eu quero desenvolver para incorporar, nada disso. É você começar a compreender outros valores para a sua vida. É você desenvolver, como eu costumo dizer, desenvolver não só a mediunidade, mas desenvolver também o ser humano. trabalhar a compreensão, o perdão, a fé, o respeito, o carinho, a amizade, o amor. Transformar isso em potencialidades suas. Mas parece que tem muita gente que não entende isso. Muita gente que não entende isso. E quem que não entende? Na minha opinião, no meu fundamento, tá? Quem que não entende? Aquele irmão que chega no vestiário e acha que porque já é um médium, que já dá consulta, já dá conselhos, ele se acha acima dos demais. Ele fala com uma arrogância e uma prepotência velada, porque ele não deixa isso claro, mas ele se posiciona de uma forma que mostra uma vaidade desmedida, descabida, totalmente desnecessária. Fazendo com comédia novo, até se assuste. Poxa, mas quando eu tiver no mesmo estágio que ele, eu vou estar assim, será? Não quero. Soma-se este fato. Aquela coisa, ai, fulano falou, que você falou, que não sei o que, assim, aí começa com conversinha, fofoca, que é ridículo, não cabe, até porque somos todos adultos dentro de um terreiro de um banho. Para tentar dirimir, tentar reduzir esse tipo de coisa, no nosso fundamento, Caboclo Mirim, trouxe os graus hierárquicos. sete graus hierárquicos, o primeiro iniciante, o sétimo, o comandante do terreiro. E aí, basicamente, a regra é a seguinte, olha, o grau mais alto, cuida dos graus inferiores. Dentro do espaço ritualístico, dentro da comunidade umbandista, dentro do contexto religioso, aquele grau superior, ele tem a função de ensinar os graus inferiores. Isso, estando bem claro para todo mundo, não teria confusão, porque aí, se um grau maior falou, o grau inferior, o grau que está mais abaixo, inferior, para não gerar... Mas o grau que está abaixo, vai entender, e vai compreender, e vai respeitar. Agora, o que a gente vê por aí? Não, não. Então, a gente vê por aí, o grau mais abaixo, achando que o grau superior não pode dar um conselho de umbanda, não pode falar de umbanda. Ainda assim, quem ele pensa que é para falar isso para mim? Quem ele acha que é? Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, cresce. Nossa, na gira, ele me fez isso, isso não pode acontecer, eu estou magoado, vou chorar. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem um... Recomendo para todo mundo assistir, e estudar um pouquinho sobre o assunto. Comunicação não violenta. O que é isso? É eu conseguir compreender o que o outro está me falando. Falta muito isso nos umbandistas, na população em geral, mas como eu falo mais para o meu irmão umbandista, meu irmão religioso, então fica a dica para você também. Comunicação não violenta. Quando alguém me fala uma coisa, porque é muito comum isso, né? Ainda mais agora com o WhatsApp, enfim. Eu escrevo uma frase, mas a pessoa lê numa outra entonação, num outro contexto e ferrou, vira uma briga desnecessária. Mesma coisa no... no dia a dia de terreiro. Às vezes a pessoa fala uma coisa para você com um contexto, você entende em outro, pronto, já gerou discórdia. Porque assim, gerar discórdia é muito fácil, mas ninguém de fato tem a hombridade de vir conversar. Olha, deixa eu entender. Se você falou aquilo lá para mim, eu não compreendi, eu não gostei, eu não acho... E aí? Você alinha? Não. É mais fácil fazer birra, ficar de cara fechada, e vida que segue. É ridículo isso. Ridículo isso. Tá? Então, uma outra coisa importante para você, meu irmão umbandista. Aconteceu uma situação, vamos supor. E o teu outro irmão, o terreiro ficou magoado com você. Opa! Saúde, Renato. Obrigado. E o teu irmão ficou magoado com você. Mas você sabe que você não errou. Você tem certeza que você não errou. mesmo sabendo isso, não ache que é se rebaixar, ir pedir desculpas, ou ir você chamar para conversar. Não carregue isso com você. Não seja você o portador dessa discórdia. Tenta. Se a outra pessoa não quiser te cortar, ou for grossa com você, aí deixa. A tua parte você fez. Ainda mais se você estiver num grau hierárquico superior àquela pessoa. Aí você deu o exemplo que ela tem que aprender a seguir. Se ela vai seguir ou não, é outra história. Ao mesmo tempo, quem está no grau superior, também não tem que ficar falando bobagem por grau inferior. Achando que é o chefe, o patrão, pode tudo. Não seja você o ridículo também. Não é assim que funciona. Grau hierárquico superior serve para orientação, ensinamento, fundamento. O problema é que mesmo os graus superiores, muitas vezes não sabem o fundamento do que eles estão fazendo. Mas eu não vou nem focar nisso, porque é de estouro desse vídeo. Mas também cabe um vídeo sobre isso. O que adianta eu ter um grau, e falando dos graus de Caboclo e Mirim, o que adianta eu ter um abaréguaçu e eu não saber por que eu faço essas coisas no terreiro? Não cabe. Não tinha nem que ser abaréguaçu. Se você carrega um grau hierárquico dentro de uma casa, você tem que saber tudo daquela casa. Por que acontece, por que não acontece, por que faz. Você se impor, querer dar bronca, falar que é isso, é assim porque é assado, não cabe, mas não banda. Tá bom? Bom, desviei muito hoje o assunto. Enfim, melindre dentro do terreiro. Cabe? Não cabe. Seja adulto, seja adulto, não seja moleque, não seja menina, não seja infantil. não cabe. Desculpe, perdoe, ame, respeite e tenha respeito pelos graus superiores ao seu, mesmo não lá à toa, em muitos casos. Fica a lição para todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem sua chance, todo mundo tem a sua importância na casa. e respeitem a umbanda. Respeitem a umbanda. Respeitem a umbanda. antes de você apontar o dedo acusando alguém, olha as suas atitudes. Cruel. Tá bom. É isso. meu axé, desculpa pelo desabafo. Meu axé, meu sarapá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.